Gilton Lens, ao vivo Eu entrei de mato adentro Quando cheguei lá no centro Afinei meu violão Como estava em terra estranha Pedi licença a montanha E cantei uma canção Quando eu estava cantando Vi um índio vir chegando E começou a me falar A tendão no urubixaba Me acompanha até a taba Que o pajé mandou chamar Eu parei meu instrumento Ali naquele momento De viver perdi a fé Com o violão de lado Nessa hora eu fui levado A presença do pajé O pajé falou comigo Foi dizendo meu amigo Cante aí uma canção Eu cantei ele alegrou-se Ou ainda apaixonou-se Me ofertou o seu coração Eu virei sua beleza Foi essa a maior surpresa Que no mundo pude ter Porque nunca vi tão bela Uma índio igual àquela Nunca mais eu hei de ver Ali naquele momento Eu pedi em casamento E o pajé não fez questão Eu casei-me lá na mata Ouvi uma serenata De viola e de canção Quando a festa terminou-se Todo mundo retirou-se Eu dali saí também Com ainda pela flora Porém nessa mesma hora Acordei e não vi ninguém Com ainda pela flora Porém nessa mesma hora Acordei e não vi ninguém Música Música São tantas coisas, meu amor Que eu tenho para lhe contar São tantas coisas que não vejo A hora de você chegar São tantas coisas, meu amor Por favor, não demore, não O que eu sofri, o que eu chorei Por todo amor que eu lhe dei Procure ouvir meu coração Já sei o quanto dói uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém nem sempre a gente vê Foi bom, meu bem Não vou deixá-lo um só instante O que aprendi será bastante Pra nunca mais perder você São tantas coisas, meu amor Eu tenho para lhe contar São tantas coisas que não vejo A hora de você chegar São tantas coisas, meu amor Por favor, não demore, não O que eu sofri, o que eu chorei Por todo amor que eu lhe dei Procure ouvir meu coração Já sei o quanto dói uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém nem sempre a gente vê Foi bom, meu bem Não vou deixá-lo um só instante O que aprendi será bastante Pra nunca mais perder você Gilton Lins e o melhor da seresta Nostalgia Ao romper da aurora Todos vão embora Querem me deixar Nasce o dia Vem a claridade E eu pela cidade Aperambular O amor De mim não tem pena Ninguém Vem me consolar Nostalgia Sigo pelo mundo Como um vagabundo A te acompanhar Nasce o dia Vem a claridade Vem a claridade Nostalgia Nostalgia Um alô Vem a claridade Querem me deixar Ninguém Ninguém Vem me consolar Nostalgia Vem me consolar Vem a claridade Nostalgia 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 Sigo pelo mundo Nostalgia 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 Morena, eu queria me afogar Quisera ser um chorão Cantar minhas mágoas numa canção E viver e morrer o tempo inteiro Entre as paredes do seu coração Morena, bela, do rio vermelho Teu lindo olhar o espelho, morena Onde eu vejo o luar Tu tens nos olhos o verde do mar No verde mar dos teus olhos, morena Eu queria me afogar Eu queria me afogar Eu queria me afogar Eu queria me afogar Olha meu amor Vem me despedir Você vai embora Nossas férias chegam ao fim Antes de partir Devo confessar Pela primeira vez Sinto vontade de chorar Como ele fazer Tudo lembra você Aquele jardim Aquela rua Onde nós dois Mil beijos trocamos No clube ou no cinema E a solveteria Onde nós nos conhecemos Ah, meu amor É tanta dor Que existe em mim Vê-la partir Eu ficar Sozinho Sem te ver Fui tão feliz Que cheguei mesmo a esquecer Que este dia Chegaria Você iria Me deixar Mas pare de chorar Se não choro também Só há tempo agora Pra lhe dar um beijo meu Escreva bem depressa E leva o meu retrato Com a pequena frase Que atrás lhe dediquei Se lembra dessas férias Até as férias Se lembra dessas férias Até as férias que vêm Rasgue as minhas cartas E não me procures mais Assim Será melhor Meu bem O retrato Que eu te dei Se ainda tens Não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me Sozinho Porque assim Eu viverei Em paz Quero que sejas Bem feliz Junto do seu Novo rapaz O retrato Que eu te dei Se ainda tens Não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me Deixe-me Sozinho Porque assim Eu viverei Em paz Quero que sejas Bem feliz Junto do seu Novo rapaz O retrato Que eu te dei Se ainda Tens Não sei Mas se tiver Mas se tiver Devolva-me Deixe-me Sozinho Porque assim Eu viverei Em paz Quero que sejas Bem feliz Junto do seu Novo rapaz O retrato O retrato Que eu te dei Se ainda Tens Não sei Mas se tiver Devolva-me 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 Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço Conheço bem Tuas promessas Outras eu vi Iguas a essas Esse seu jeito De encantar Conheço bem Pouco me importa Que tu beijes Tantas vezes Ou que tu mude De paixão Todos os meses Se faz beijar Se faz beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual Ao que eu te dei Se faz beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual Ao que eu te dei Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras eu vi Iguas a essas Esse seu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que tu beijes Tantas vezes Ou que tu mude De paixão Todos os meses Se faz beijar Se faz beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual Ao que eu te dei Se faz beijar Se faz beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Um amor igual Ao que eu te dei Fiz meu rancho Na beira de um rio Meu amor Foi comigo morar E na rede Das noites de frio Meu bem me abraçava Pra me agasalhar Fiz meu rancho Na beira de um rio Meu amor Foi comigo morar Foi comigo morar E na rede Das noites de frio Meu bem me abraçava Pra me agasalhar Mas agora Meu Deus Vou embora Vou embora E nem sei Se vou voltar A saudade Das noites de frio Em meu peito vazio Virar-se a minha A saudade Mata a gente Morena A saudade Mata a gente A saudade Mata a gente Morena A saudade Mata a gente A saudade Mas agora Meu Deus Vou embora Vou embora Vou embora E nem sei Se vou voltar A saudade Das noites De frio Em meu peito vazio Virar-se a minha A saudade Mata a gente Morena A saudade É dor fugente A saudade Mata a gente Morena A saudade É dor fugente A saudade 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 A porta ainda está aberta Pode voltar, meu grande amor Faça de conta que eu não vi você sair Não falarei da minha dor Eu sei que a vida tem sido mal pra você Eu sei que o mundo maltratou você demais E quem você pensava ser seu grande amor O seu carinho não quer mais A porta ainda está aberta Pode voltar, perdoarei Eu lhe prometo a minha vida Felicidade lhe darei A porta ainda está aberta Pode voltar, meu grande amor Faça de conta que eu não vi você sair Não falarei da minha dor Eu sei que a vida tem sido mal pra você Eu sei que o mundo maltratou você demais E quem você pensava ser seu grande amor O seu carinho não quer mais A porta ainda está aberta Pode voltar, perdoarei Eu lhe prometo a minha vida Felicidade lhe darei Felicidade lhe darei Vejo a vida Sofrida Sofrida por amar alguém que está distante Vestida de ilusão Segue adiante Tão pouco que restou do nosso amor E acabou Muito tarde Me invade a saudade louca inimiga Tão triste quanto a noite e a despedida E veio o pranto a rolar nos olhos meus E amou demais Abra a janela E vejo a lua rua tão sobria E eu vivendo louco Sente alegria Que longe estás de mim Desde que partiu Maldito inferno A vida é o inferno Sem os olhos teus Não demores Venha pelo amor de Deus Canta comigo esta canção Canta comigo esta canção Madrugada Lá fora o vento frio Passa a cantar a mais linda canção pra quem amar Igual aquela que eu cantei para você, cantei para você Ouça o murmúrio das ondas que se quebram mar afora Queria ter você bem perto agora Longe estás de mim desde que partiu Maldito inferno A vida é um inferno sem os olhos teus Não demores, venha pelo amor de Deus Canta comigo esta canção Gil Domingos e o melhor da seresta Maldito inferno Maldito inferno Rancho de paia Que abriga você Nas palhas do coqueiro Que só a lua nos vê Ranchinho de paia Onde tudo é amor Com a beleza da praia No canto do pescador Ranchinho de paia Onde o chão é de areia Onde nós dois se agasalha Nesta casinha tão feia Nesta casinha tão feia Mais pouca gente É feliz como nós Um canta pro outro E no vento Escutamos a voz Mais pouca gente É feliz como nós Um canta pro outro Um canta pro outro E no vento Escutamos a voz Mais pouca gente É feliz como nós Um canta pro outro E no vento Escutamos a voz Um canta pro outro E no vento Escutamos a voz Um canta pro outro E no vento Escutamos a voz Diz-se um poeta Em sua lira O amor da humanidade É uma mentira Talvez por isso Não crês agora Na dor dessa paixão Que me devora Mas o que sinto Dentro do peito Bater meu coração Insatisfeito Posso dizer-te Magoado e triste Que verdadeiramente O amor existe Diz-se um poeta Em sua lira Em sua lira O amor da humanidade É uma mentira Talvez por isso Não crês agora Na dor dessa paixão Que me devora Mas o que eu sinto Nesta amargura Nesta amargura Magoado e triste Que verdadeiramente o amor existe Existe sim nos meus desejos Na minha ânsia por teus beijos Existe enfim na minha dor Nessa amargura de viver sem teu amor Gilton Lins e o melhor da seresta Amor perdido, onde estás que procuro te ver Como louca correr neste mundo sem fim Amor perdido, foste embora levando pra fora A felicidade que morava em mim Amor perdido, onde estás que procuro te ver Como louca correr neste mundo sem fim Amor perdido, foste embora levando pra fora A felicidade que morava em mim Mas não faz mal A tua vez vai chegar em mim Ponto por ponto tu há de chorar Dores por dores tu há de sofrer Mas não faz mal A tua vez vai chegar em mim Ponto por ponto tu há de chorar Dores por dores tu há de sofrer Eu já fui O mais feliz dos homens Já tive na vida com alguém para amar Ela foi a melhor das mulheres E até que um dia resolveu me enganar Nosso filho, um pinguinho de gente Hoje paga inocente pelo mal que não fez Por um erro que ela fez de momento Destruiu para sempre o destino de três Três vidas Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Cada um foi pro seu lado Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Três vidas, três destino Três vidas, três destinos Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Três vidas, três destinos Cada um foi pro seu lado Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes caminhando Cada um segue levando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que já foram desmoronadas Por um erro de amor Vidas tristes e marcadas Que já foram desmoronadas Pelo erro de amor Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separado Você está ouvindo Gilton Lins Ao vivo O dia findou e a noite chegou Veio a lua E a chuva ingrata Parece cascata Na minha rua Na minha rua E é mais uma noite Que passa o tristúnio Que passa o tristúnio sem ver Meu amor E é mais uma noite E é mais uma dor A noite A noite é tão triste Sem lua O céu é tão triste Sem o sol Em si com os meus olhos Em ver o arrebol Olhando através da vidraça Sentindo saudade E a chuva E a chuva não passa E é mais uma noite Que passa o tristúnio sem ver Meu amor E é mais uma noite É mais uma dor O dia findou e a noite chegou Veio a lua E a chuva ingrata Parece cascata Na minha rua E é mais uma noite Que passa o tristúnio sem ver Meu amor E é mais uma noite E é mais uma dor E é mais uma dor O céu é tão triste Sem lua O dia é tão triste Sem o sol Em si com os meus olhos Em ver o arrebol Olhando através da vidraça Sentindo saudade E a chuva não passa Olhando através da vidraça Sentindo saudade E a chuva não passa Você está ouvindo Gilton Lins Ao Vivo Olhando através da vidraça Sentindo saudade Tchau 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 Tchau